E aí pessoal, tô aqui mexendo aqui no DJI Mini aqui, hoje a tarde fui fazer um voo aí, e depois que eu fiz a atualização de firmware aí, de software dele, e não faça essa atualização, viu, porque se você fizer, você vai perder seu Mini aí, eu fiz hoje a tarde, fui fazer um voo aí, tinha umas fotos de longa exposição, e começou a dar falha, erro de motor, pedindo pra pousar, aí esse lado aqui estaria mexendo sozinho, e apitando, lá que eu pousei, e eu achei que ia cair, porque você vai ver no vídeo aí, ele começou a trepidar, começou a mexer, começou a voar de lado, e eu achei que ia cair, e eu coloquei a tela pra gravar, porque eu já caí uma vez um Mavic Pro comigo, de software, e eu coloquei pra gravar, porque se caso caísse, né, eu ia entrar em contato com a DJI, e assim, tá instalando a nova versão aí, do, nova atualização do Mavic Mini, vamos aguardar aí, 50%, já baixou, 50% instalado agora, vamos ver. Eu tô pegando o teu áudio e o teu converso. É, agora tá pegando aí então, é porque eu já aconteceu uma vez, entendeu, aí eu mandei pra China, eles me deram o outro, mas eu tô falando, eu vou deixar gravando, porque se acontecer alguma coisa, eu quero o outro. Tá mais carreta? Não, eu tô, tô, eu tô indo, afastando, pra pegar mais a Fernão Dias, ó, o pontilhão ali, ó, aqui eu vou tirar outra foto, nada pra ver não, e tem, tem essas casas aí na frente também, aqui ó, vou tirar outra foto aqui, ó, tô, vou aumentar o ISO aqui pra, vou subir o ISO pra 200, ó, ó, pra 200, ó, pra 200, ó, vem ali ó, vem ali ó, ó como tá, ó, eu tirei, vou tirar só a 200 assim, o ISO a 200, tá vendo? Deixa eu ir mais pra trás, quanto mais for pra trás, vai abrindo, né, vai abrindo o espaço. Tem bastante... Quanto mais for pra trás, vai abrindo o espaço, quanto menos o ISO, mais o ISO fica, porém... Não sei, mas eu acho que você tá ali, ó. Não, ixi, eu tô bem lá pra trás já. Tá lá? Não, eu tô bem lá pra trás aí, ó, tem testa... Não, no final, né, se dá um clique no mapa, você vê onde ele tá. Ó, já passei o pontilhão, o pontilhão é ali, ó. Tem aqui, ó, pontilhão pra baixo. Eu acho que eu tô bem perto da rodes ali, perto da rotatória já, ó. Apesar que tá dando negócio no motor aqui, mas eu não vou baixar não. É que eu quero tirar umas fotos de long exposição aqui, ó. Vou deixar eu focar no modo... Misturou a hélice do... Tá, mas eu dei uma olhada nas hélice, tá normal. Ó, já perdeu até... Sinal do rádio. Maximum Flight Altitude Reached. Rabuí doido. Tá falando aqui... Eu acho que tá sem sinal de rádio. Ó, perdeu, foi sinal. Costumou usar o 4.8 ou o 2.4? Ó, aí... Ah? Costumou usar o 2.8. Que outra coisa? É. Não, deixei de fato. O que eu não acho? É. Ó. Ah, eu dou uma rodadinha, vejo que tem mais interferência e... E rodo a oposta. Hoje a 4.8 anda tendo muito... Olha a firma ali, ó. Roda. Ó como tá. Olha a firma ali, ó como ele tá. Ele tá dançando, vai lá, vai lá, hein. Vou só tirar de cima da Fernandia só, porque se acontecer alguma coisa aí, cair. Cair em cima ali, tá. É. Ixi, é melhor trazer, mano. Tá dando... Vambora. Vou chamar ele no retorno, deixa eu irromo. Vou retornar. Vem só? Ganhando. Ó, ó. Tá até mexendo sozinho, tá vendo? Tá. É uma hélice a menos. Tá medido, ele deve estar com três hélices, tá? Está, viu? Pago. Que merda, hein, mano. Não tá vindo. Não tá vindo, mas você viu, ele tava dançando, mano. Sim. Ó, erro... Erro de velocidade de motor. Isso aqui deve ser software, né? É, aí manda dar uma chacada na hélice. Troca as hélices, vê que tem... Os pontos, tem duas hélices brancas e duas pretas. Não, não, isso aqui é tudo igual. Eu só tava olhando aqui. Realmente, os outros Mavics que eu conheço, tem cor. Olha, já tá chegando aí, ó. Tá 300 metros. Olha a pracinha lá, ó. Ô, que merda, mano. Salve, se eu tô com ele. E, não, você sabe por que eu falo isso. Eu voei ontem com ele, não tava desse jeito. Ele só foi atualizar o software hoje, já tarde. Já começou a dar isso daqui, ó. Pronto, pronto. Ah, mas você já teve o Spark? E qual que você teve? Spark, eu tenho um. O Mavic tem o Mavic Air, o Mavic Mini, o Mavic... Olha lá em cima, ó. Pro, o Mavic Pro 2, o Mavic Pro 1. Eu moro na esquina ali. Na frente que é a minha casa. Aqui é a casa do Marcelo da Bia? Sim. Tem uma maniga por baixo, lá do asfalto da rua que vai por fora. E aí, tá saindo água debaixo da pauta lenta. É um rio da surro. Agora, ali, faz 30 anos. Tá soltando. Acabou com tudo a rua. E tá desde o começo do ano. Não, cuidado. Não pode chegar perto, não. Deixa eu ver aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Tá mexendo. Acabou com tudo. Eu vou te dar brinquedo pra vocês, é pra você. Ai, eu sou adulto aqui, ó. Sou adulto. As elas tá tudo normal, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Não, aí tá tudo normal. Não tem nenhum. Eu olhei tudo, ó. Tá vendo? Elas tão normais, ó. Tá vendo? Então, pessoal. Foi isso aí o susto que eu passei hoje aí com o Mini. Graças a Deus, pousei. Tem uma olhada aqui no motor, nada. Vou fazer a desinstalação desse software aí com o DJI Assistente. Tentar restaurar de fábrica, porque eu não vou levantar mais. Depois desse susto aí vai que cai. Mas eu espero que você não instale também. Não faça a sua atualização aí do 10.8 aí. Que essa atualização aí tá bichada. E você vai ter problema, beleza? Espero que você não passe esses sustos que eu passei aí. Deixa um joinha no vídeo aí. E aí E aí E aí